Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando Tá piscando irmão, deixa eu ver Tá, então se tá piscando já sabe que tá gravando Já tamo nós aqui na correria das entregas É, hoje vou fazer uma pesquisa aí ó Primeira irregularidade ó, o cara tá falando no celular Aí quando ele fala no celular não dá seta Pra gente ver aí, é, quantas, quantos motoristas cometem irregularidades no trânsito E quantos motoqueiros cometem Por enquanto um motorista É tiozão, os caras falam aí que a maioria dos Dois Ah, já tem uma licencinha de segurança Dois Três É tiozão, tá falando aí Os caras ficam falando aí que motoqueiro Comete infração de trânsito Tiozão Para com isso irmão A maioria é motorista mesmo que comete Né Em menos de Dois minutos de vídeo Três motoristas aí Cometendo infração de trânsito Para com isso tio Vem falar que motoqueiro que Que é imprudente Tá de brincadeira irmão Peraí que eu vou pegar um refrigerante que eu esqueci Que a gente continua essa pesquisa aí É, eu resolvi fazer Isso aí Essa pesquisa Justamente por causa disso Por conta Do preconceito, né Das maioria A maioria aí dos Dos motoristas Dizerem que quem comete infração de trânsito É motoqueiro Então tá aí Esse vídeo vai É sem corte, hein É sem corte Tá com cinto Tá com cinto Tá com cinto Aqui os dois motoqueiros Tá parado aí, ó Abriu o farol Eles saíram Ah, esse motoqueiro aqui Não deu certo Então tá aí Tá 3 a 1 tio 3 a 1 O tio viu que eu tava dando certo Eu fui entrar E deu uma acelerada Em vez de reduzir É, irmãozão Tá fácil não E com vocês aí Tudo bem Tudo tranquilo Tudo na santa Paz de Deus É É Fazer uma entreguinha aqui E a gente tá de olho, hein Vamos ver É Quem é mais imprudente Que nem o tiozinho Falou no vídeo aí São motoqueiros, né Olha lá Motoqueiro lá Deu certo Tá É É tiozão A maioria que comete infração de trânsito É motoqueiro É nada Tem muito motorista aí Mas muito mesmo E não tô isentando não O motoqueiro também comete Agora vim falar que a maioria Que comete infração de trânsito É motoqueiro Ah Para com isso Tio Tá de cinto Cinto Olha lá Tá sem cinto Tá vendo 4 4 a 1 Tiozão Ha Oh Agora ir no condomínio Que se zana Olha lá onde o cara tá parado Depois da faixa E aí Bom Tem uma marmita sua, né Eu vou cortar o vídeo aqui Que aqui dentro não tem infração de trânsito É um condomínio A hora que eu tiver saindo Eu ligo de novo Prontinho Já fizemos uma entrega no condomínio Agora vambora Vamos ver se tem mais algum Motorista cometendo infração Tiozão Gasolina 399 Tá fácil Tá fácil não Bom Aqui é um trecho de rodovia Tem que andar com os faróis acesos Esse carro aqui de trás branco Não tá com o faróis acesos Não tá com o faróis acesos E esse aqui tá mexendo no celular Também não tá com o faróis acesos E até as contas Tá marcado aí Quantos motoqueiros cometendo infração de trânsito E quantos motoristas Pode ser que eu erre Pode ser que Tem uma margem de erro Olha lá A mulher ali dirigindo sem as mãos Não sei se vai dar pra ver Dirigindo sem as mãos Tem uma margem de erro aí De dois pontos percentuais Para mais ou para menos Porque eu não sou lá Faró apagado lá Um funcionando o outro não É maluco Tá pensando o que tio É mais motoqueiro Que comete infração Do que motorista Tiozão Vai vendo E tem outra também Quando o cara vê que o O motoqueiro tá com Uma câmera no capacete Eles ficam mais espertos Ah, aqui tá tracejado Eu posso ultrapassar Parece que tá sem cinto, hein tia Parece É, eu posso errar também Às vezes eu também erro Mas vamos ver Quem que comete mais infração Se é Motoqueiro ou motorista Aqui eu não posso ultrapassar Tiozão Aí mesmo que tenha espaço Eu não posso passar Tio Obrigado aí Pelo espaço Mas eu não posso passar Né, porque não tá tracejado Aqui eu já posso Aqui pode, ó Aqui pode ultrapassar Tracejar Na derrima Aí, qual as motoqueiro aí, ó O tiozinho dando seta Tá tudo numa boa Esse aqui, ó Não deu seta, ó Ele entrou ali na garagem Sem dar seta Ah, mas não vem carro atrás Esse aqui tá com som alto Isso daqui também é uma infração de trânsito É, luz de freio queimada Ei, tiozão Vem falar que é só motoqueiro Que comete infração de trânsito Tiozão Para com isso, irmão Vai quantos motoristas Já cometendo infração de trânsito O outro lá Deu a seta em cima da hora Seta, pessoal O seguinte Você tem que dar com antecedência Entendeu? Você liga a seta com antecedência Para poder avisar o carro de trás Ou o pedestre Ou o carro da frente Que você vai entrar Não adianta você ligar a seta É, em cima da hora E entrar, não Aí fica como se você não estivesse ligado Entreguinha aqui Já que a gente volta É nóis Não adianta você ligar a seta com antecedência Não adianta você ligar a seta com antecedência E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti